Muito boa noite para você ligado em todo o Brasil, daqui a pouquinho Série B do Campeonato Brasileiro, sétima rodada, Ponte Preta e Botafogo. Jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, jogo do G4, terceiro contra o quarto colocado, a Ponte Preta que não perde em casa há oito meses, o Botafogo, que ainda não perdeu em fora de casa, nessa Série B, 17 graus nesse momento, vamos já direto para o gramado, vamos com o Felipe Boldrini, com informações das duas equipes, muito boa noite Felipe. Boa noite Sérgio, boa noite para todo mundo, vamos primeiro falar da Ponte Preta, a Ponte Preta tem na lateral direita hoje o Arnaldo, no lugar do Matheus Alexandre, Matheus Vargas conseguiu regularizar sua situação de empréstimo, também volta para o time, e a estreia de Dada como titular, a Ponte vai... Partiu para a bola o Murilo, jogou na área, tem desvio, dois desvios e a bola vai para fora. E o Botafogo chega perto da área, o Murilo bateu bonito, bateu para fora. E pode levar perigo, vem a Ponte Preta, Abner bateu direto, espalmou o Darlay. Mais uma defesa. Tem o Gerson de perna esquerda, a bola na primeira trave, tem desvio, tem sobra, sai o Darlay no rebote, a bola vai para fora, boa chegada. Cobrança fechada na segunda trave, mergulhou o Darlay. Voou para a bola, mandou para fora. Vamos só conferir esse lance, a bola enfiada na ponte, recebeu o Marquinhos, dentro da área, bateu, pegou o Darlay.